A China não registrou novos casos de coronavírus nem nenhuma suspeita nesta quinta-feira, segundo informações divulgadas pela Comissão Nacional de Saúde do país. A autoridade sanitária chinesa havia reportado duas novas infecções nesta quarta-feira, ambas de pessoas que haviam voltado do exterior, enquanto na terça houve uma, também das chamadas importadas. Esta é a segunda vez que a China não detecta novos casos, desde que a pandemia começou. A primeira foi há cinco dias, embora na ocasião houvessem casos suspeitos. Além disso, as autoridades informaram que até meia-noite desta sexta-feira, três pacientes tiveram alta e o número de infecções consideradas ativas é de 70, dos quais quatro pacientes estão em estado grave. O total de mortes devido à covid-19 permanece em 4.634, entre as 82.995 pessoas contaminadas oficialmente na China desde o início da pandemia. Delas, 78.281 se curaram.